Rocha. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Alí. Nós tivemos uma semana de chuvas muito fortes. Vai perdurar essa situação no final de semana ou a gente vai ter um pouquinho de sol? Olha, Alí, pelo menos até amanhã, sábado, a previsão ainda é de muita chuva, de normal a um pouco acima da média climatológica para todo o estado, viu, Alí? Essa situação chuvosa vem predominando em todo o nordeste do país por conta de uma frente fria e de áreas de instabilidade que chegam ao oceano em direção à costa leste da região. Fenômeno conhecido como ondas leste, bem comum entre os meses de abril e julho, mas os maiores volumes de chuva devem ocorrer em Pernambuco e na Paraíba. Em toda a região nordeste, a umidade segue elevada e mantém o céu com muita nebulosidade. Bom, veja agora no mapa como fica o tempo no Piauí. Neste sábado, o predomínio de sol, calor e tempo firme apenas em uma pequena faixa do Piauí, aqui na região sudeste. Nas demais áreas, o tempo segue instável, com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva. Já no domingo, chove apenas em uma parte da região norte, especialmente aqui no litoral. Na maior parte do estado, o ar quente e seco predomina, garantindo um dia de sol forte, calor e sem condições de chuva. Portanto, por exemplo, aqui em Parnaíba, final de semana chuvoso. Já em Teresina e Uruçuí, previsão de chuva apenas para este sábado. Na cidade de Paulistana, região sudeste do estado, o tempo segue firme no decorrer do fim de semana. Entre as cidades máximas de 34 graus, em Parnaíba, Teresina e em Uruçuí, sul do estado. Obrigado.